Começou? Boa noite, rapaziada! Vamos iniciar o desafio, né? Gente, eu me enganei aqui É bastante comida, olha só Muita comida mesmo Olha só, espirra, cara É muita comida Dá quase 4kg de comida, rapaziada Aqui, ó, tá zerado Conômetro, né? Aí eu vou iniciar agora, viu? Conta comigo aí, rapaziada 1, 2, 3 e valendo! Vamos aqui ter mais, ter mais fizz E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. E aí 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 E aí